E aí pessoal, tô de volta com mais uma parte do detonado de Resident Evil 4 sem levar danos. E aqui está minha maleta. Eu realmente esqueci no último vídeo de estar tunando aqui a capacidade do rifle e também da nossa Red Nine. Aqui está, né? A gente viu a morte do Luiz Serra. Então pessoal, vamos voltando aqui, bem rapidez, vamos tunando aqui a capacidade da Red Nine e também do rifle. Eu vou estar utilizando o rifle agora. Vamos lá. Não, aqui não. Aqui. Já temos dois tunis de capacidade para fazer. Nível 3 e o nível 4. Mas, por enquanto, só vou estar fazendo isso aí mesmo. E o rifle também é apenas um. Ok, cara. Vamos lá. Pega aqui o rifle. A gente vai ter que salvar a Ashley agora de onde ela se meteu, né? Naquela armadilha que vocês viram antes dos novos citadores. Antes de eu estar enfrentando aqui os novos citadores. Vamos lá. Aqui sempre vem o Spinal. Chequem esse quadro do Saddler. Vai ter dinheiro novamente. Olha só, legal. Vamos ver com quanto de dinheiro eu termino esse detonado. Chegando aqui temos munição e granada. Muito bom. Passando para cá. Olha só a pestinha aí. A gente vai jogar com ela daqui a pouquinho. Munição aqui. Mais munição. Legal. Vamos pegando aqui a TMP para matar os Zealots. Mas, antes, vamos quebrar as correntes. Aquelas coisinhas que estão prendendo ela. Vamos lá. Chegou um pouco perto aqui com a mira. Cuidado para não acertar nela. Vamos lá. Claro, pessoal. Você vai acertar na Ashley da falha de missão. Ah, seus filha da puta. Começou a chegar a Zealot aqui, cara. Tinha que ser. Então, vocês fiquem mirando aqui para baixo, beleza? Muito cuidado, olha só. Já tem um maldito ali tentando pegar ela. Morre, filha da puta. Morre você também. Ai, Zealot maldito. Cadê os outros? Vai. Aparece aí, cara. Aê, tem outro aqui. Levou, papudo. Morre. Tem que tornar a capacidade também da TMP, né? Ela vai lá checar a porta. Então, pessoal. Façam o seguinte. Peguem uma gringada de preferência explosiva. Espera mais ou menos ela chegar perto da porta. Cadê você? Vai. Toca. Taquei. Aê. Bem na hora. Olha só. Tomou. Lindamente. Pegando aqui novamente a TMP. Cadê vocês? Zealot maldito aqui. Vai, vai, vai. Filha da puta, filha da puta, filha da puta. O outro Zé, vai atrás dela, cara. Tem outro aqui. Cadê? Ah, não. Não tem mesmo. Olha só que legal. Eu tenho a clave. Eu posso sair. Vai logo, caralho. Deixa de conversa. Quase que eu levava dano de flechinha, cara. Se eu não estivesse com a TMP agora, ela ia ferrado. Então, pessoal, estamos no controle aqui da Ashley. Então, vamos pegando aqui primeiramente uma Spinell. E pra cá temos Eva Amarela. Ok, cara. Não vou estar salvando o game, beleza? Eu vou estar salvando o game apenas quando eu for parar o vídeo. Atrás de Zealot. Cadê você? Vem. Filha da puta. Ah, quer brincar, corno, velho. Você quer brincar, desgraçado? Você quer brincar? Fica mais ou menos aqui pertinho. Espera ele chegar. E taca. Filha da puta. Errei. Pega a Eva aqui. E vamos correr, cara. Aqui não tem muitos tesouros pra gente pegar. Vamos massacrar o outro. O outro ainda é mais lerdo. Então, vocês cheguem pertinho aqui. Tem uma gaveta. Um Spinell. Então, vocês cheguem aqui mais ou menos e... Taca! Ah, desgraçado. Filha da puta. Alho. Onde é que vocês veem? Aqui. Vem, 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 vem. Vai, Ashley, vai, Ashley. Isso. É, cara. Sou um noob pra acertar esses caras com os lampiões. Cadê o outro? Aí, 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 aí. Vai, 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 vai. Vai, Ashley, vai, Ashley, vai, Ashley, vai, Ashley. Isso, 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 isso. Aciona, 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 aciona. Aê! Legal. Agora, pessoal, vamos checando aqui. Outro armáriozinho. Dinheiro. 2.500 pesetas. E os elas vão ficar mongando, cara. Ficar mongando ali. Não tem mais nada o que fazer aqui. Vocês veem aqui. Vamos abrir nossa passagem. Vamos lá, Ashley. Não precisa abrir totalmente. Ok. Abre mais ou menos. Uma passagemzinha aí pra Ashley passar. E tá tudo normal. Tá tudo de boa aqui. Ok. Vamos passar. Já tem uma erva vermelha aqui. Primeiramente, vamos pra essa portinha aqui, beleza? A gente precisa tá pegando um itemzinho pra tá saindo daqui. Passar pra cá logo. Eu não sei de onde a Ashley tirou essa porra dessa lanterna, né? Pega aqui uma erva verde. Impulsa essa merda. Não é essa agora. Vamos aqui primeiramente. Aqui temos um botãozinho vermelho. Vamos apertá-lo. Ok. Chegando aqui, vamos pegando a Stone Tablet. Ou então... Um tabloide, né? De pedra. Aciona essa... Esse botãozinho aqui. Voltem. Opa, não, não, não. Aqui. Isso, Ashley. Filha da puta. Ah, exatamente. Temos o caminho liberado aqui. Ok, cara? Isso. E aqui em cima temos um... Pensei que era um Spy, né? O Velvet Blue. Então, pessoal, entrando aqui... Olha só que coisa mais escura. Parece que aqui em cima temos alguma coisa. Não é aqui. Não é aqui, cara. Não, não. Não é aqui. Olha só, pessoal. Novo inimigo. Ok. Umas armaduras super legais. Vamos passando... Ah, cara. Eu tinha... Tenho lembrança que tinha alguma coisa aqui em cima. Eu tenho lem... Olha só. Olha só. Eu cheguei pertinho ali e não vi essa porra desse Spinal. Vai se lascar. Caramba. Então, pessoal, vamos fazer um enigma muito difícil. Façam isso aqui. Muito mais rápido na velocidade da luz. Ok, pessoal. Já terminamos colocando aqui a parte que falta nesse Tony Tablet. E olha só. A lotinha vai estar subindo. E olha só quantas armaduras nós temos aqui. Então, pessoal, vamos checando aqui algumas coisas. Porque tem uma pulseira de ouro aqui. Aqui tem umas gavetas, mas não abre. Aqui está uma Gold Blank. Geralmente, alguns gamers não notam isso. Essa Gold Blank aí. Temos um armáriozinho aqui contendo um Spinal. Outro itemzinho aí escondido, né? Vamos ver o que é que nós temos pra cá. Nada. Vamos pegando aqui. Salazar Family Insignia. Escudo do Salazar. Escudo deles Salazar. Isso aí vai estar surgindo um baúzinho pra gente pegar outra parte da Quimera. E claro, pessoal, a gente é obrigado a pegar, beleza? Pra poder liberar o nosso caminho. E olha só o que é que vai estar aparecendo, cara. Armaduras. Foge Ashley. Vamos lá. Deixa as armaduras pra trás. Quando a gente dá um rolezinho aí nelas. Elas ficam paradas, né? Então, a gente aproveita. Caramba. Comando na tela é foda, velho. Se a pessoa errar aqui, fodeu. É, dá o comando pra ela cair. Ai, ai, cara. Dá o comandozinho aqui pra ela cair. É foda. Comandozinho na tela. Ai, ai. Vamos lá. Vamos para a portinha azul. Vamos sair dessa porra. Eu vou estar voltando pra pegar aqui minha... Broker Blotefy. Vamos lá. Aqui tem mais itens escondidos, ok? Olha só. Violete Blue aqui logo no comecinho. Temos um Spineau aqui. Vocês passando pra cá. Temos uma gavetinha. Munição de pistola. 15 balas. Geralmente alguns gamers não notam isso. Acham que isso aqui não tem itens, né? É tudo normal aqui. Tudo trancadinho pelo Salazar. Não, cara. Se você ir checando aqui tudo. Ok. Vamos utilizando agora... Salazar Family Insignia. E vamos rodando isso aqui. Ok, pessoal. Eu vou estar juntando aqui as ervas, né? Porque... É... Pra estar ajeitando direitinho na maleta. Pra não ter muitos problemas, né? Na hora que for arrumar. Porque eu preciso de oito espaços pra estar pegando a Broker Blotefy. E aqui temos mais dinheiro. Vamos sair daqui, cara? Que é o que interessa. Ai, ai, cara. Chegamos. Numa parte bem complicada, né? Vamos nos trancando. E vamos entrar. Vamos encontrar o Leon. Vai dar final de capítulo novamente. Eu vou estar voltando pra estar pegando. A minha Broker Blotefy. Ashley! Você fez bem. Eu estou desculpando se eu fosse... Oh, não se preocupe. Vamos lá. Vamos continuar. Ai, ai, cara. Chegamos. No final de capítulo, né? 3 barra 4. Elas são de acerto 68%. Então, 76%. Não vamos salvar por enquanto. Ok? Aqui está... Uma erva totalmente combinada. É, temos espaço suficiente pra estar colocando aqui... A Broker Blotefy. Isso é muito bom, cara. Ok, temos três granadas Flash. Vamos pegando aqui a munição. Vem cá. Vai ficar aqui em cima. Ok, pessoal. Vamos ver se é com a Hanigan. Ah, pensei que era com a Hanigan. O que é um momento que nós temos aqui. Tudo se desculpado, graças à sua interrupção. Por que não nos faz um favor e deixe, antes que a audiência se fizesse. Ah, 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 ah. Você é nada só um extra no meu script. Então, não se desculpe. Não se desculpe. O seu maior scene está terminando. Eu nunca me lembro de ser parte do seu script. Bem, pessoal. Então, por que não me mostre o que o script de primeira classe é como, através de suas próprias ações? Bem, pessoal. Tivemos uma conversa aqui, não é muito amistosa com o Salazar. Vamos voltando aqui para estar pegando a TMP. Vamos lá. Eu não vou estar dando aqui. Eu vou estar acelerando o vídeo. Não vou estar fazendo nada assim. Que possa estar aí obstruindo a visão de vocês. Para depois não estar pensando aí que eu estou usando cheater ou coisa parecida. Vamos voltar. Do jeito que está. Ok. Caso eu consiga dar aqui um turbo, eu vou dar, cara. Se não, foda-se. Vamos voltar aqui. Muito cuidado que vai ter vários zelots naquela salinha do garrador. Muito cuidado mesmo. Olha só. Muitos zelots. Passando para cá. Ai, 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 filha da puta. Dá um tiro nele e passa. Isso. Isso. Muito bem, Leon. Muito bem, cara. Quando a gente voltar, vou estar utilizando aqui granada flecha. Já vamos equipando aqui para não ter problemas. Eu realmente não confio, cara. Já avancei demais. Levar dano aqui vai ser uma merda. Começar o vídeo de novo. Aqui os covos não voltam, né? Já era. Quem pegou dinheiro, pegou. Quem não pegou, se lascou. Eu acho que tem covos aqui em cima, cara. Não. Nem ali na fonte. Também não. Então vamos dar um piggyback aqui com a Ashley. Primeiramente vamos checar a porta. Ok. Agora vocês venham aqui e dar um piggyback aqui com a Ashley. Ela vai estar indo para o outro lado. E vai estar destrancando a porta. Vai lá, pestinha. Aê. Muito bem. Entramos. Aê. Dinheiro. Temos aqui Eva Vermelha. Pega o dinheiro também. Vai, Leon. E aqui um perfume. E aqui temos Broken Blotify. Vamos colocar ela aqui embaixo. Temos duas ervas combinadas ao máximo. Vamos voltar. Cadê a Ashley? Eu não dei comando para você parar. Para de estar bugando aí no cenário, sua filha da puta. Vamos lá. Agora sim, pessoal. A gente vai ter que... Aquele zealot maldito ainda vai estar trancando a minha passagem. Então a gente precisa da Red Nine. Vamos para cá. A gente dá um tiro nele. Sai correndo, cara. Sai correndo mesmo. Corre adoidadamente aqui. Vamos lá. Já mira. E corre. Vem, Ashley. Filha da puta. Ele vai tacar o machado. Caramba. Você tacar o machado tem que reiniciar o vídeo, cara. Não. Não, não tacou. Tomou. Vem, Ashley. Ai, 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 ai. Ok. Passei, 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 passei. Aê, caramba. Muito bom. Eu não confio nesses zealots, cara. Ele geralmente me dá um troll do caramba. Eu não sei como é que essa porra aqui se abre, né? Realmente. Deve ter sido a Ada. Eu não sei. Ao certo quem foi que abriu essa porcaria. Então vamos passando pra cá e vamos falando com o mercador. Pode ser que tenha tunings para Broker Blotify. E tem mesmo, cara. Fire Power. Não vou estar atunando a capacidade por enquanto, né? Temos muita munição no cartucho pra estar perdendo agora. E vamos salvando. Não. Vamos avançando aqui. Tem outra máquina de escrever mais à frente. Vamos lá, cara. Já passamos daqui. Luiz Serra tá morto. Ok, cara. Beleza. Vamos avançando. A outra parte vai ser o reino de Lava e Fogo. Aquela partezinha ali. A gente vai estar pegando a parte do leão, né? A última parte da quimera. A gente tá combinando lá no... Naquela porta, né? Naquela parede que surgiu lá no hallzinho do Salazar. E não esquecendo também de pegar a joia púrpura que está lá. Vamos lá. Eu vete blue então, pessoal. Vamos salvando o nosso game. E até a próxima parte, pessoal. Fui! Tchau! 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 Tchau!